Não dá, quanto mais eu penso mais eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Vai Cassio, vai Cassio E te ama, te juro meu amor Eu só queria te amar Prometo pra você que nunca vou te enganar É só a fase ruim, eu sei que vai passar Mas eu já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida, o que posso fazer? Tô precisando tanto desse teu amor E por quê? Segura, segura, segura! Segura tudo e volta pra mim E dessa vez eu sei que eu amo ser feliz Me deu uma chance, preciso te provar Pegar eu te quero e me desespero Eu vou me acabar, tendo nesse par Isso é tão profundo No meu futuro Seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim E não dá Quanto mais eu lembro mais eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Fico na esperança de você me ligar Sou louco de saudade, queria voltar Te amar Te juro meu amor, eu só queria te amar Prometo pra você que nunca vou te enganar É só a fase ruim, eu sei que já vai passar Mas eu já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida, eu posso rever Tô precisando tanto de teu amor Por que você não larga tudo e volta pra mim E dessa vez eu sei que eu amo ser feliz Me deu uma chance pra eu te provar E o que é o WL? Pegar eu te quero e me desespero Eu vou me acabar, tendo nesse par Chá de bolo, chá de bolo Esse é meu profundo É o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Nega, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse par Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Isso é uma música, não é só a canção, é diferente É uma obra de arte Mas não volte não, que cheque sem fundo É só que volta, é cheque sem fundo Caciu, você sabia que é isso? É igual um carro que você já teve e teve problema Se você pegar ele de volta, ele vem com mais problema ainda Vai rodar, né? E mais defeito também E mistério também E segredo também Volta aí Não, menino Nosso menino Ei, tô até de tomar cerveja Eu acho que eu não canto em espanhol hoje Bom jogo, garoto E começa, e começa É vida muito bom aí Pra você me ligar nessa hora A sua voto não contisse Com o que se tá falando agora Achou mais um Com o que não chega aos pés Da nossa história Mas eu achei E ela fez O que cê tá me prometendo agora E ela tá no vivo a voz Ouvindo cê falar de nós Ela falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor A gente tá E ela tá no vivo a voz Ouvindo cê falar de nós Ela falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor A gente tá Deve estar muito bom aí Pra você me ligar nessa hora A sua voto não contisse Com o que cê tá falando agora Achou mais um amor comum Que não chegou ao pé da nossa história Mas eu achei E ela fez O que cê tá me prometendo agora Ela tá no vivo a voz Ouvindo cê falar de nós Eu tô ligado Eu tô ligado Eu tô ligado Eu tô ligado E não tá fazendo amor A gente tá E ela tá no vivo a voz Ouvindo cê falar de nós Ela falou pra te falar Se você não tá cruzando E ela tá no vivo a voz Ouvindo cê falar de nós Ela falou pra te falar E se você não tá fazendo amor A gente tá Não é isso Tá puxando aqui Não ouviu aí? É fantasma É fantasma Começou, ele começou É o lançamento fantasma Agora eu vou fazer assim Eu vou ali Papai Papai me chamou pra assinar um cheque Você faz aí Você faz outro Passante ou é Passante ou é